Item 27, processo 48.533.61.2014.15 Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do despacho 560 de 2015 da SFF, que indeferiu a alteração do estatuto da recorrente para redução de capital mediante transferência de imóvel do seu patrimônio para a companhia energética de Minas Gerais S.A. Diretor Lator, doutor José Jorosa. A CEMIG Distribuição, a CEMIG D, solicitou a anuência prévia da ANEL para transferência de imóvel de sua propriedade para a companhia energética de Minas Gerais, a CEMIG. Para tanto, pretende a CEMIG reduzir seu capital social em 0,07 pontos percentuais, passando de pouco mais de R$ 2.261.000 para pouco mais de R$ 2.260.000. Essa redução é equivalente ao valor contábil líquido do imóvel de R$ 1.523.327,11. em uma referência de abril de 2014. A SFF analisou o assunto por meio da nota TEC 65 e, ao final, decidiu por indeferir o pedido conforme constou do despacho 560, da mesma data. Contra a referida decisão, a CEMIG D interpôs tempestivamente recursos administrativos, sustentando em síntese que a ela deve ser assegurada ampla liberdade de direção dos seus negócios para que possa prestar o adequado serviço de distribuição de energia elétrica. Não há argumentos que demonstrem ocorrência de prejuízo ou indicativos de que a redução do capital solicitada possa impactar negativamente na concessão da CEMIG D. Os argumentos utilizados pela SFF não foram respaldados por estudo econômico. E a alienação do ativo poderá onerar desnecessariamente a concessão, visto que, em razão de suas características, encontrar um interessado poderá levar muito tempo, enquanto a redução de capital possibilitará a transferência do imóvel tão logo à agência de sua anuência, e sejam seguidos os trâmites societários necessários. E, no exercício do juízo de reconsideração, a CFF manteve a decisão anterior e enviou o processo de deliberação por parte da diretoria colegiada. Em maio de 2015, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Verifica-se dos autos que o edifício Fernando Peixoto, que a CEMIG pretende transferir, abriga o Centro de Controle da Distribuição, o COD. Atividades administrativas e a base operativa e de manutenção que atende a região central de Belo Horizonte, a parte da região metropolitana. De acordo com a informação da concessionária, essas atividades serão transferidas para os edifícios Aureliano Chaves e Júlio Soares, ambos situados na capital mineira. Segundo a distribuidora, em razão da idade do prédio e da obsolescência das instalações, a manutenção de suas atividades no local exigiria investimentos muito altos, razão pela qual não há interesse em dar outra destinação imóvel mediante a sua transferência para a CEMIG Telecom, subsidiária integral da CEMIG, cujas operações são mais adequadas para o aproveitamento operacional do imóvel. Assim, conforme já mencionado anteriormente, para viabilizar essa transferência, pretende a CEMIG-D realizar uma redução no seu capital social, correspondente ao valor contábil do imóvel, e uma seção futura para a CEMIG Telecom através de aporte de capital da CEMIG. Ressaltou a CEMIG-D que a redução do capital social na forma pretendida não tem impacto para a concessão, haja visto que a referida edificação não faz parte da base de remuneração de ativos da companhia. Em seu recurso, a CEMIG-D sustenta que, ao negar o pedido de redução de capital sob a justificativa de alienação do bem com base na resolução nº 2099, se mostraria mais benéfica a concessionária. A SFF interferiu diretamente na liberdade contratualmente assegurada à CEMIG-D na condução de sua estratégia para adequada prestação de serviços concedidos, no ponto faz necessário esclarecer inicialmente que é incontroversa a necessidade de anuência da ANEL para se interpretar e implementar a operação objeto do pedido negado. Com efeito, o Decreto 41019, de 57, dos artigos 6364, conforme bem salienta o SFF, estabelece a vinculação dos bens imóveis e das partes essenciais de instalação de serviços públicos em energia elétrica. Complementarmente, o artigo 44 do referido decreto estabelece que, abre aço, a propriedade da empresa de energia elétrica em função do serviço de eletricidade, compreende todos os bens e instalações que, direto ou indiretamente, concorram, exclusivo e permanentemente para a produção, transmissão, transformação ou distribuição de energia elétrica. Fecha aspas. Observa-se, portanto, que a norma visa proteger esses bens da transferência discricionária a terceira em detrimento da prestação de serviços. Assim, no caso de algum bem não servir mais para a concessão, deve ser aplicada a Resolução Anel nº 2099, que trata da desvinculação de bens da concessão de serviços públicos de energia elétrica. Assim, a decisão da SFF foi correta. Haja visto que, em proveio da própria concessão, os bens inservíveis a essa devem ser, antes e, em qualquer caso, ser alienados e o produto devem ser depositado em conta vinculada para a aplicação no serviço público, conforme dispõe o procedimento contido a mencionada a Resolução. Ao contrário do entendimento da recorrente, a liberdade na direção dos seus negócios não é irrestrita, visto que as empresas reguladas devem observar as disposições de seus contratos de concessão, da legislação, das normas regulamentares, das instruções e determinação do Poder Concedente e da ANEL. A CEMIGD informou que, em contrapartida à redução do capital proposta, foi aprovada, em março de 15, o adiantamento para futuro aumento de capital, com a AFC, na hora de R$ 100 milhões, na empresa, montando de muito superior à redução do capital solicitado, o que evidencia que, em valores líquidos, análise das duas operações, a CEMIGD está agindo no sentido de trazer novos investimentos para a concessão. No entanto, conforme ressaltou a SFF, a efetivação do AFC, não está intimamente relacionada com a operação da redução de capital pleiteada. Ademais, no ambiente regulatório no qual se encontra a CEMIGD, o qual carece de constantes investimentos, visando a melhoria dos indicadores de desempenho, preservando a segurança, eficiência e confiabilidade do sistema elétrico, a venda do imóvel é a melhor solução. Por oportuno, vale salientar que, de acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, o valor do mercado do imóvel é de R$ 22 milhões, em referência de maio de 2013. Então, exposto com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMIG, distribuidora em face ao despacho número 560, de 2015, emitido pela SFF, para no mérito negar de provimento. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, eu até entendo que, de fato, a CEMIGD teria liberdade, se é um imóvel que não é necessário a sua prestação de serviço, dela dispor desse imóvel, mas não da forma que ela pretende. Aqui, claramente, ela está fazendo uma transação que, independente da ANE, eu acho que o nível de governança que tem a CEMIGD é absolutamente questionável. fazer uma redução de capital, um valor pouco mais de R$ 1 milhão, de um bem que vale, pelo laudo que foi acostado aos autos, lá de 2013, R$ 22 milhões. E, além do mais, essa forma de reduzir capital e alocar para outra, como ela alegou lá no relato, não faz sentido, porque ela já encontrou um destinatário, certamente um destinatário que ela colocou, que é a própria empresa do Grupo Telecom, que ela dizia que poderia não encontrar lá interessado. Claro que ela já encontrou, só que, com esse valor tão defasado em relação ao mercado, eu acho que, para esse valor, ela não teria nenhuma dificuldade em encontrar a destinatário, certo? Então, essa argumentação da CEMIGD, de fato, está absolutamente fora do razoável. Eu acho que está correto o encaminhamento. Em votação. Volto com o relator. Também volto com o relator. Também volto com o relator. Também volto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMIG, em face do despacho, CEMIG Distribuição, S.A., em face do despacho 560, de 4 de março de 2015, emitido pela SFF, para, no mérito, negar de provimento. Próximo item. Item 28, processo, 48.500, 23.35, 2012, 8.